O Canadá é um dos países mais vastos e diversificados em termos de paisagens naturais e fauna. Sua extensão territorial é impressionante, cobrindo florestas densas, montanhas imponentes, tundras geladas e milhares de lagos e rios. Cada região do país oferece um ecossistema único, que abriga uma rica variedade de espécies animais, algumas das quais são símbolos nacionais do Canadá. De costa a costa, o Canadá apresenta uma infinidade de ecossistemas. Ao oeste, as montanhas rochosas se erguem majestosas, com picos cobertos de neve e vastas florestas de coníferas. Nas planícies centrais, as pradarias abertas abrigam uma fauna diversa. Enquanto o norte, dominado pela tundra ártica, oferece uma paisagem gélida, onde a vegetação é baixa e a vida selvagem é resistente. As áreas florestais da região atlântica são pontuadas por rios e lagos. Cada uma dessas áreas é um refúgio para diferentes tipos de fauna. O alce é um dos animais mais icônicos do Canadá. É encontrado principalmente nas florestas boreais e regiões subárticas. Esses grandes herbívoros são conhecidos por seus impressionantes chifres, que podem atingir até 1,8 metros de largura nos machos. Eles são particularmente adaptados a climas frios, com uma espessa camada de pelos que os mantêm aquecidos no inverno. Os alces são solitários por natureza e passam boa parte do tempo em áreas pantanosas, onde se alimentam de plantas aquáticas. Outro animal característico do Canadá é o urso pardo, também conhecido como grizzly. Eles habitam principalmente as montanhas e florestas da Colúmbia Britânica e Alberta. São animais onívoros, alimentando-se de uma variedade de fontes, desde frutas e raízes até peixes, como o salmão, que eles pescam nos rios. Urso pardo é reconhecido por sua imensa força e capacidade de sobrevivência em ambientes hostis, especialmente durante o inverno, quando hiberna por vários meses. O castor, um dos símbolos nacionais do Canadá, é conhecido por sua habilidade de construir represas com madeira e lama, criando ecossistemas que afetam diretamente a biodiversidade local. Eles habitam principalmente lagos e rios, sendo fundamentais para a manutenção de pântanos e áreas alagadas. Sua pele espessa e cauda larga e achatada são adaptações importantes que os ajudam a sobreviver no ambiente aquático. O lobo cinzento é um predador que ocupa o topo da cadeia alimentar nas florestas e tundras canadenses. Ele vive em matilhas, caçando em grupo para capturar grandes presas como alces, caribus e bisões. A sua presença é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas, controlando as populações de herbívoros. Embora seja visto com menos frequência devido à sua natureza evasiva, o lobo desempenha um papel crucial nas regiões mais remotas e inóspitas do Canadá. O caribu, também conhecido como rena, é uma espécie icônica das regiões árticas e subárticas. Adaptado às condições frias, o caribu é conhecido por suas longas migrações anuais, percorrendo grandes distâncias em busca de alimento. Suas patas largas e cascos flexíveis permitem que se movam com facilidade sobre a neve e terrenos alagadiços. As populações de caribus variam de acordo com a região, mas eles são uma peça fundamental no ecossistema ártico, servindo de presa para lobos e outros predadores. O Canadá é lar de diversos parques nacionais e áreas protegidas, onde a natureza é preservada e a fauna tem espaço para prosperar. O Parque Nacional Banff, nas Montanhas Rochosas, é um dos mais antigos e famosos, oferecendo um refúgio para ursos, alces e uma infinidade de outras espécies. O Parque Nacional Jasper, também nas Rochosas, é conhecido por suas paisagens alpinas e vida selvagem abundante. Na costa leste, o Parque Nacional Cape Breton e Glands oferece falésias deslumbrantes e uma rica biodiversidade marinha. Além disso, a costa oeste do Canadá, especialmente na região da Colúmbia Britânica, abriga uma incrível diversidade marinha. As águas ao redor da ilha de Vancouver são conhecidas pela presença de orcas, leões marinhos e baleias cinzentas. Essas áreas costeiras também são vitais para a vida de muitas espécies de aves migratórias. A região ártica do Canadá, com sua tundra congelada, é uma das áreas mais extremas e desafiadoras para a vida selvagem. No entanto, o norte é o lar de várias espécies adaptadas ao frio, como o urso polar, que é outro símbolo icônico do país. Esses predadores majestosos caçam focas no gelo marinho, mas estão cada vez mais ameaçados pelas mudanças climáticas que reduzem seu habitat. Animais menores, como a lebre ártica e a raposa do ártico, também prosperam nessas regiões, com adaptações únicas, como pelagem espessa e camuflagem branca no inverno, que os ajudam a sobreviver. O boi é um miscarado, com seus grossos casacos de pelo, é outro habitante da tundra, migrando em busca de alimentos durante as estações. O Canadá tem uma forte tradição de conservação ambiental, com esforços contínuos para proteger suas vastas florestas, rios e a vida selvagem. No entanto, também enfrenta desafios, como a exploração de recursos naturais e as mudanças climáticas, que afetam muitos dos ecossistemas frágeis do país. A fauna canadense é particularmente vulnerável a essas mudanças, já que espécies como o urso polar e o caribu dependem de ambientes estáveis para sobreviver. O Canadá é uma terra de vastas belezas naturais e uma biodiversidade impressionante. De florestas densas e montanhas escarpadas a tundras congeladas e costas acidentadas, o país abriga uma incrível variedade de vida selvagem. Os esforços de conservação e proteção dessas áreas são cruciais para garantir que futuras gerações possam continuar a desfrutar da rica herança natural e da abundância de animais que chamam o Canadá de lar. A história ainda não acabou. Contemple algumas cenas dos parques que citamos nessa jornada. São capturas lindas, de um lugar que parece ter saído dos contos de fadas. Essas capturas foram selecionadas para lhe proporcionar um profundo contato com a natureza canadense. Aproveite e encante-se. Eu volto logo em seguida para concluirmos o vídeo. Eu vou deixar o vídeo. Amém. 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 Junte-se a nós em novas aventuras pelo reino animal. Se você tem uma sugestão de tema para os próximos vídeos, não hesite em enviar uma mensagem. Adoramos ouvir suas ideias. Se é apaixonado por vídeos sobre o mundo animal, explore o restante do nosso canal. Recentemente, lançamos um documentário incrível sobre a diversidade dos ecossistemas, repleto de curiosidades fascinantes sobre o reino animal. Também temos um vídeo revelador que mostra onde vivem os animais selvagens da África, e um deslumbrante documentário sobre o mundo gelado, onde você pode explorar as regiões congeladas mais remotas do planeta. Esses e muitos outros vídeos já estão disponíveis, e para facilitar, todos os links estão na descrição. E para os amantes da leitura, tem uma recomendação especial, conheça o autor Sidney Coelho, roteirista do canal. Ele escreve desde romances e literatura infantil, até livros sobre a natureza. Se quiser saber mais sobre o trabalho dele, o link está no perfil do canal. Chegamos ao fim desta nossa aventura. Se você aprendeu algo novo ou gostou do conteúdo, deixe uma mensagem, sua participação é super especial para nós. Além disso, agora temos a opção, seja membro, em nosso canal. Ao aderir, você estará apoiando diretamente o projeto, permitindo que criemos ainda mais conteúdos como este. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal e de seguir para não perder nenhuma uma das nossas próximas aventuras. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!